Olá, eu sou Alfredo Duarte, assessor pedagógico da Secretaria de Educação e sou professor de Educação Física. Estou na mesma situação que todos vocês, também estou em casa e pensando em ajudá-los, faço parte da Paranquena Solidária e proponho um brinquedo cantado muito fácil de ser realizado para que seja feito com as suas crianças no aconchego dos seus lares. É bem fácil, vou mostrar para vocês. É assim, ó... Jacaré, jacaré, arrasta o pé, arrasta o pé E a jacaroa, e a jacaroa, nada numa boa, nada numa boa Fácil, né? Você pode alternar, fazer um pouco mais alto, mais baixo, mais rápido, mais espagar da forma que você quiser. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, fiquem em casa, aproveitem esse momento familiar que logo tudo isso vai passar. Não pode ser presencialmente, mas abraços virtuais a todos.